Bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Senhor Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, na comunhão do Teu Espírito, eu venho a Ti, Senhor, nesta manhã, em primeiro lugar, para Te louvar e Te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor me deu. Te agradecer por mais uma chance que o Senhor me deu para mudar o curso da minha história, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que me deste. Obrigado, Senhor, por este grande dia maravilhoso, que vai ser diferente que o dia de ontem, em nome de Jesus Cristo. É por essa razão, Senhor, que antes eu venho a Ti nesta manhã, porque está escrito na Tua Palavra, em primeira de João, o 8, que se eu disser que eu não tenho pecados, quando de facto as coisas não vão bem, certamente eu engano-me a mim mesmo, e a Tua verdade não está em mim. Mas se eu confessar os meus pecados, se eu admitir que eu falhei, sem vir com desculpas, o Senhor é justo e fiel para me perdoar e me purificar de toda a minha injustiça, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu venho a Ti, eu reconheço as minhas falas, eu reconheço, Senhor, as minhas transgressões. É por essa razão, Senhor, que eu te peço nesta manhã, tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade. Purifica, Senhor, a minha alma, o meu espírito, para que eu possa continuamente te servir com amor, com sucesso, com zelo, em nome de Jesus Cristo. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, eu faço a oração do Pai nosso que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome na minha vida, na minha família. Santificado seja o Teu nome na minha liderança, na liderança da minha igreja. Santificado seja o Teu nome na nossa nação moçambicana. O Teu nome seja santo, Senhor. Venha ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas falas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe, Pai, cair nas armadilhas do diabo, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, para hoje e para tudo sempre, em nome de Jesus Cristo. E querido Pai Celestial, também te peço nesta manhã. Dê-me, Senhor, um espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos da minha mente, para que eu saiba qual é a minha chamada, para que eu não perca tempo e atenção fazendo coisas fora da minha chamada. Ilumina, Senhor, os olhos da minha mente, para que eu saiba como viver, como usar o poder de Deus que está dentro de mim. Que é o mesmo poder que o Senhor usou para ressuscitar Jesus dos mortos, contra a vontade de todo o principado, contra a vontade de todo apotestado, contra a vontade de todo nome, de todo domínio, no nome de Jesus Cristo. Ilumina, Senhor, os olhos da minha mente, para que eu saiba quem eu sou, para que eu não seja mais um bebê, para que eu não seja mais um pé de chão, um dependente, mas para que eu seja alguém que faz coisas acontecerem em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te louvo e te agradeço, porque essas orações, Senhor, estão a enxergar no Teu trono. E como está escrito na Tua Palavra, não estejas inquieto por coisa alguma, mas antes as Vossas pedições sejam em tudo conhecidas diante de mim, pela oração e súplica no Espírito, pela ação de graça. E Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor está atento à oração deste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.